Boa tarde, aqui o Jiricópolis bonito demais da conta, de novo Caixinha cornetada pronta, ainda falta dar uns acabamentinhos no carpete aqui, mas tá pronto Coloquei essa talinha do Pioneer aí, apesar que o Axel é da Sony, mas tá aí Como prometido, o projeto, então vou dar um zoom aqui mais preciso aqui pro pessoal Ele tá diferente do projeto original dessa caixa aqui Eu já fiz umas modificações, então aí eu já fiz pra melhorar um pouco mais a resposta, entendeu Então aqui eu coloquei o corte mínimo, 60 Hz, mas o ideal é usar em 80 Hz, né E no caso seria o corte final em 7K, dependendo do offer também, né, que você for utilizar No caso que foi pro Zeta, esse aqui, 7K é o ideal E aí depois você coloca o Twitter subindo Aqui tá um pouco ruim aqui, mas esse espaço aqui é 11 cm do quebra-canto aqui E tá bem facinho, cara Então vão dando pausa Então a caixa é bem bacana E não esquecer de colocar o feltro dentro da caixa, dessa parte aqui Colocou aqui e já era, beleza? Falou, tchau! Tchau! Tchau!